Música 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 É o seu filho, é o seu filho É o seu filho É o seu filho É o seu filho Se batra-me em mani Vem com estigolante E corizem reí E se ficam de igual É o seu filho 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 É ouro , só será uma lã A currently É auseada